Existe uma substância invisível que conecta todas as coisas no universo, e por séculos, tanto cientistas quanto místicos tentaram desvendá-la. O que você vai descobrir agora pode transformar completamente sua compreensão sobre a natureza da realidade. Os antigos gregos já sabiam algo que nossa ciência moderna preferiu esquecer. Aristóteles descrevia o pneuma como o sopro divino que animava toda a matéria. Não era apenas filosofia, era a observação direta de algo que eles conseguiam perceber, mas que nós perdemos a capacidade de enxergar. Essa mesma força aparece nos textos hindus como o Akasha, o espaço primordial onde todos os elementos nascem e morrem. Quase ninguém fala sobre isso, mas essa consistência através das culturas revela uma verdade profunda. Na China antiga, o Xi era mapeado através de meridianos energéticos que hoje a acupuntura comprova funcionar. Mesmo sem a medicina convencional conseguir explicar o mecanismo, os alquimistas medievais chamavam de quinta essência, o quinto elemento que transcendia a terra, água, fogo e ar. Eles não estavam inventando poesia, estavam documentando experiências reais com uma substância que respondia à intenção humana. Guarde bem essa parte, porque ela conecta tudo o que vem depois. Quando a ciência moderna nasceu, ela não rejeitou o éter, ela o adotou como fundamento da física. Newton necessitava de um meio absoluto para explicar a gravidade. Maxwell construiu suas equações eletromagnéticas assumindo que as ondas precisavam de algo para se propagar, assim como o som precisa doar. O que aconteceu em 1887 mudou tudo. Michelson e Morley criaram um experimento para detectar o movimento da terra através do éter. Quando não encontraram o resultado esperado, a comunidade científica decidiu que o éter não existia. Mas aqui está o que eles não te contam. O experimento não provou a inexistência do éter, apenas mostrou que ele não se comportava como esperavam. Einstein reformulou a física sem o éter, mas poucos sabem que ele mesmo, anos depois, admitiu que o espaço vazio precisava ter propriedades. Não era realmente vazio. Tesla, trabalhando na mesma época, continuou investigando o que chamava de energia radiante e conseguiu resultados que desafiavam a física convencional. Suas experiências com transmissão de energia sem fio sugeriam que o espaço estava repleto de energia utilizável. O campo de ponto zero descreve exatamente o que os antigos chamavam de éter, um oceano de energia que permeia todo o espaço, mesmo no vácuo mais perfeito. A energia do vácuo quântico contém mais poder em um centímetro cúbico do que toda matéria visível do universo. Wilhelm Reich redescobriu essa força nos anos 1930, nomeando-a a Orgone. Seus experimentos mostravam que essa energia respondia à forma, cor e intenção. O trabalho foi tão revolucionário que seus livros foram queimados publicamente nos Estados Unidos, algo que raramente acontece em sociedades democráticas. Isso parecia loucura, até descobrirem que Reich estava documentando fenômenos reais. Tom Bearden expandiu essa pesquisa com sua teoria da energia escalar, demonstrando como ondas longitudinais se propagam através do éter de maneira instantânea. Suas equações mostram que essa energia não diminui com a distância e pode ser direcionada através da intenção consciente. O padrão se repete em todas as culturas. Indus com Prana, japoneses com Ki, russos com Bioplasma, alemães com Odile. Cada civilização desenvolveu técnicas para trabalhar com essa força. A convergência não é coincidência. Quando tradições separadas por milhares de anos e quilômetros chegam às mesmas conclusões, estamos diante de algo fundamental. O éter não é teoria. É observação direta de uma realidade que a ciência materialista escolheu ignorar. A física quântica está redescobrindo o que os antigos sempre souberam. O universo é fundamentalmente energético, não material. Partículas subatômicas surgem e desaparecem no que chamamos de flutuações do vácuo, mas que na verdade é a própria substância etérica se manifestando. O que você acabou de aprender revela por que essa informação foi sistematicamente removida dos currículos científicos. Reconhecer o éter significa aceitar que consciência e matéria são inseparáveis, que pensamento tem poder criativo e que existem formas de energia que não podem ser controladas ou monetizadas pelos sistemas atuais. Esta é apenas a primeira camada de uma realidade muito mais profunda. O éter não é apenas um meio passivo. Ele é inteligente, responsivo e capaz de armazenar informações. E isso nos leva ao próximo nível desta investigação. Como essa substância reage à consciência humana e se manifesta em fenômenos que a ciência oficial ainda não consegue explicar. Propriedades e manifestações práticas do éter. A diferença entre o éter e a matéria comum não é apenas de densidade, é de natureza fundamental. Enquanto a matéria obedece às leis mecânicas, o éter responde diretamente ao pensamento e à intenção. O que você está prestes a descobrir vai além da física que conhecemos. Em 1939, Semyon Kirlian acidentalmente descobriu como fotografar campos energéticos invisíveis ao redor de objetos vivos. Suas imagens revelavam halos luminosos que mudavam conforme o estado emocional das pessoas. Não era truque fotográfico. Era a primeira documentação visual do campo etérico humano. Ainda vamos abordar algo que vai transformar a maneira como você vê essas evidências. Os institutos de pesquisa militar soviéticos passaram décadas estudando esses fenômenos. Documentaram casos onde operadores treinados conseguiam alterar campos eletromagnéticos apenas com concentração mental. Nina Kulagina tornou-se famosa por mover objetos sem tocá-los. Mas poucos sabem que ela também conseguia afetar equipamentos eletrônicos sensíveis a metros de distância. Aqui está onde fica interessante. Os experimentos de Dean Hadi no Instituto de Ciências Noéticas mostram que meditadores experientes conseguem influenciar geradores de números aleatórios. Quando um grupo medita coletivamente, os padrões estatísticos se desviam significativamente do acaso. Isso parecia impossível, até percebermos que estavam interagindo diretamente com o substrato etérico que conecta consciência e matéria. Rupert Scheldrake documentou o fenômeno da ressonância mórfica. Como informações se transmitem instantaneamente através de campos não locais. Ratos que aprendem um labirinto em Londres facilitam o aprendizado de ratos geneticamente similares em Tóquio, mesmo sem contato físico. O éter funciona como uma biblioteca viva onde experiências ficam armazenadas e acessíveis. Prepare-se para algo que contradiz completamente nossa compreensão de tempo e espaço. Edgar Cayce, durante estados alterados de consciência, acessava informações médicas precisas sobre pessoas que nunca havia encontrado. Seus diagnósticos, verificados por médicos, continham detalhes anatômicos impossíveis de conhecer sem exames clínicos. Ele chamava isso de leitura dos registros acásticos. Na área de membros, você tem acesso a episódios antecipados, séries exclusivas e materiais que aprofundam ainda mais os temas. Se você curte o conteúdo daqui e quer ir além, clique em Seja Membro e entra com a gente. A memória etérica universal. A fotografia Kirlian evoluiu para detectores mais sofisticados. O Dr. Constantin Korokal desenvolveu a câmera GDV, gás de charge visualization, que captura bioeletrofotografia em tempo real. Suas pesquisas mostram que o campo energético humano muda antes das alterações fisiológicas. O éter antecipa as mudanças no corpo físico. Mas existe uma aplicação ainda mais revolucionária escondida nesses dados. Os experimentos de Princeton Engineering Anomalies Research Lab demonstraram que operadores conscientes conseguem influenciar máquinas quânticas geradoras de energia. Pequenas alterações na intenção produzem mudanças mensuráveis nos padrões energéticos. Estamos falando de tecnologia que responde ao pensamento. Nikola Tesla estava certo quando disse que o espaço vazio está repleto de energia utilizável. Suas torres Vardencliffe captavam energia diretamente do éter ambiente. Harold Putoff, físico da Stanford Research Institute, calculou que o campo de ponto zero contém energia suficiente em uma xícara de café para evaporar todos os oceanos da Terra. Dispositivos como os osciladores de alta frequência de George Lakowski conseguiam curar cães em plantas e animais através de frequências específicas. Ele descobriu que cada célula ressoa em frequências particulares, e quando essas frequências são restauradas através do éter, a cura acontece naturalmente. Royal Riff expandiu essa pesquisa, identificando frequências que eliminavam micro-organismos patogênicos sem afetar tecidos saudáveis. Quase ninguém fala sobre isso, mas existem padrões geométricos que amplificam naturalmente as propriedades etéricas. As pirâmides não foram construídas apenas como túmulos, eram máquinas de energia. Victor Schauberger observou que certas formas criam vórtices que concentram energia etérica. Suas turbinas de implosão geravam mais energia do que consumiam, violando aparentemente as leis da termodinâmica. A geometria sagrada não é decoração, é tecnologia. Dan Winter demonstrou como proporções áureas e formas fractais criam campos de torção que afetam diretamente a coerência do éter. Estruturas como Stonehenge e as catedrais góticas foram projetadas segundo esses princípios, criando ambientes onde estados alterados de consciência emergem naturalmente. O Dr. William Tiller, professor emérito de Stanford, passou décadas provando que intenção consciente altera as propriedades físicas do espaço. Seus dispositivos intencionais, aparelhos programados por meditadores, continuam produzindo efeitos mensuráveis meses depois da programação inicial. O éter armazena e réplica padrões de consciência. E é aí que a situação fica ainda mais surpreendente. Lini M. Setagarta documentou centenas de casos onde grupos de meditação afetaram crimes, acidentes e até padrões climáticos em cidades inteiras. O efeito Maharishi mostra que quando 1% da população medita coletivamente, indicadores sociais melhoram dramaticamente. Não é coincidência, é manipulação direta do campo etérico coletivo. Jack Benveniste chocou a comunidade científica ao provar que a água retém memória de substâncias que foram diluídas além da possibilidade molecular. Suas experiências mostravam que informações podem ser transmitidas através do éter e armazenadas em meio aquoso. Masaru Emoto expandiu essa pesquisa, demonstrando como pensamentos e palavras alteram a estrutura cristalina da água. Fritz Albert-Pob descobriu que todas as células vivas emitem luz coerente, biofotons. Essas emissões seguem padrões que sugerem comunicação instantânea entre células distantes. O éter funciona como meio de transmissão para essa biocomunicação quântica. O que conecta todos esses fenômenos é uma propriedade fundamental do éter. Ele responde à consciência organizada. Quanto maior a coerência mental, maior a capacidade de influenciar o campo etérico. Isso explica por que práticas como meditação, oração concentrada e rituais coletivos produzem efeitos mensuráveis no mundo físico. Esta evidência revela algo profou. Não somos observadores passivos da realidade. Somos co-criadores ativos através da nossa interação com o éter. E isso nos leva ao aspecto mais perturbador desta investigação. Porque essa informação foi sistematicamente suprimida. E que interesses se beneficiam mantendo a humanidade ignorante sobre esses poderes naturais. O roubo do século. As tecnologias que o éter tornava possíveis. O maior roubo da história não aconteceu em bancos ou museus. Foi o confisco deliberado de tecnologias que poderiam libertar a humanidade da escassez energética para sempre. O que você está prestes a descobrir expõe como interesses corporativos orquestraram o maior encobrimento tecnológico de todos os tempos. Em 1943, horas após a morte de Nikola Tesla, agentes do FBI invadiram seu laboratório e confiscaram todos os seus documentos. Oficialmente, procuravam por material sensível à segurança nacional. Mas Tesla havia desenvolvido tecnologias baseadas no éter que tornariam obsoletas as indústrias do petróleo, carvão e combustíveis fósseis. Seus projetos de transmissão mundial de energia livre representavam uma ameaça existencial ao controle energético mundial. O escritório de patentes americano mantém uma lista de invenções sensíveis que são automaticamente classificadas sob o Invention Secrecy Act de 1951. Mais de 5 mil patentes permanecem seladas, muitas relacionadas a tecnologias de energia não convencional. Quando um inventor submete uma patente que usa princípios etéricos, recebe uma ordem de silêncio sob pena de 20 anos de prisão por revelar sua própria invenção. Guarde bem essa informação, porque ela conecta tudo o que vem depois. John Keely desenvolveu o motor Keely em 1872, que funcionava apenas com vibrações sonoras aplicadas ao éter ambiente. Seu dispositivo gerava potência suficiente para mover maquinário pesado sem combustível ou eletricidade. Investidores ficaram milionários, mas quando Keely morreu misteriosamente, seus equipamentos foram desmontados e os segredos enterrados. Victor Schauberger criou turbinas de implosão que violavam aparentemente as leis da termodinâmica, gerando mais energia do que consumiam. Os nazistas sequestraram suas pesquisas para desenvolver tecnologia antigravitacional. Após a guerra, Schauberger foi levado aos Estados Unidos, forçado a assinar contratos que cediam todos os seus direitos, e morreu em circunstâncias suspeitas poucos meses depois. Royal Raymond Riff desenvolveu microscópios que revelavam frequências específicas capazes de destruir patógenos sem afetar células saudáveis. Sua tecnologia de cura vibracional através do éter curava câncer com 100% de eficácia em testes clínicos. A American Medical Association orquestrou uma campanha sistemática para destruir Riff, queimando seus laboratórios e processando todos os médicos que usavam seus equipamentos. Mas aqui está o que poucos sabem, essas não foram ações isoladas. Existe um padrão documentado de supressão que se repete há mais de um século. Stanley Pons e Martin Fleisham anunciaram fusão fria em 1989, energia nuclear limpa e barata usando princípios etéricos. Em 48 horas, uma campanha coordenada de descrédito destruiu suas carreiras, e o financiamento para pesquisa de fusão fria foi cortado mundialmente. Eugênio Malove, editor da revista Infinite Energy, compilou evidências de supressão sistemática de tecnologias de energia livre. Ele documentou casos de laboratórios incendiados, cientistas mortos em acidentes e patentes confiscadas. Malove foi assassinado em 2004, logo após anunciar que revelaria evidências conclusivas sobre supressão de energia livre. A operação funciona em múltiplas frentes simultâneas. Universidades recebem financiamento condicionado à exclusão de pesquisas sobre energia etérica. Revistas científicas, controladas por corporações farmacêuticas e energéticas, rejeitam automaticamente artigos sobre energia escalar ou consciência. O sistema de peer review funciona como filtro ideológico, não científico. Prepare-se para algo que vai abalar sua confiança nas instituições. Documentos vazados da Hand Corporation revelam estratégias para gerenciar disrupções tecnológicas que ameacem estabilidade econômica. Traduzindo, suprimir tecnologias que libertem a humanidade da dependência corporativa. Thomas Bearden, engenheiro nuclear e especialista em energia escalar, documentou como agências militares desenvolvem secretamente tecnologias etéricas enquanto publicamente as desacreditam. Seus relatórios técnicos mostram que países como Rússia e China possuem armas escalares operacionais baseadas nos princípios de Tesla. O método de supressão segue um protocolo estabelecido. Primeiro, desacreditar o inventor através de peer review fraudulento. Segundo, cortar financiamento e acesso a recursos. Terceiro, se necessário, adquirir forçadamente as patentes ou eliminar o inventor. Adam Tromble teve sua tecnologia de energia livre confiscada pelo governo após demonstrações públicas bem-sucedidas. Isso parecia paranoia, até descobrirmos os documentos internos das corporações petrolíferas. Desde os anos 1970, empresas como Exxon e Shell mantêm departamentos secretos de tecnologias disruptivas que monitoram e adquirem patentes de energia alternativa para arquivá-las permanentemente. A indústria farmacêutica usa táticas idênticas contra a medicina vibracional. Quando Uda Clark desenvolveu o Zaper, dispositivo que elimina parasitas usando frequências específicas, foi processada por prática ilegal da medicina. Seus equipamentos foram confiscados e sua pesquisa declarada pseudociência. Mas existe uma razão ainda mais profunda para essa supressão sistemática. Tecnologias etéricas não apenas ameaçam lucros corporativos, elas provam que consciência e matéria são inseparáveis. Reconhecer o éter significa aceitar que humanos possuem poderes criativos inerentes, tornando obsoletos sistemas de controle baseados em escassez artificial. Wilhelm Reich descobriu isso quando seus acumuladores de orgone começaram curando doenças consideradas incuráveis. O FDA não apenas proibiu seus dispositivos, queimou publicamente todos os seus livros e notas, algo raramente visto em democracias. Reich morreu na prisão, oficialmente de ataque cardíaco. A evidência mais perturbadora vem de Wistleblowers de agências militares. Ben Ritchie, diretor da Lockhead Kunkun Works, admitiu antes de morrer que já possuíamos tecnologia para levar para casa, referindo-se a sistemas de propulsão antigravitacional baseados no éter. Essa tecnologia permanece classifiada enquanto a humanidade queima combustíveis fósseis. Steven Greer compilou testemunhos de centenas de funcionários militares e corporativos sobre projetos secretos de energia livre. Suas audiências no National Press Club documentam um complexo industrial que mantém artificialmente a humanidade em estado de dependência energética. O custo dessa supressão é incalculável. Bilhões de mortes por poluição, guerras por recursos energéticos, pobreza global desnecessária e desconexão espiritual forçada. Se as tecnologias etéricas de Tesla tivessem sido implementadas, viveríamos em um mundo de abundância energética, cura vibracional e comunicação instantânea planetária. Ainda vamos abordar algo que vai transformar completamente sua perspectiva. Essa supressão não foi apenas econômica, foi espiritual. Reconhecer o éter significa reconhecer que somos co-criadores da realidade através da consciência. E isso representa a maior ameaça possível para sistemas que dependem de manter a humanidade ignorante sobre seu verdadeiro potencial. A pergunta que fica é, quanto tempo mais vamos aceitar viver em escassez artificial quando a abundância sempre esteve ao nosso alcance?